Olá, uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia a todos vocês Sofredores, mas também vencedores da fé, sim Sobreviventes, mas também vítimas Vítimas da Torre de Vigia, da Watchtower Ou das Testemunhas de Jeová, como quiserem chamar Sempre começo assim meus vídeos, por quê? Porque sei que todos vocês se identificam com essas expressões Principalmente aqueles que viveram muitos anos lá dentro Desta organização chamada Testemunhas de Jeová E que durante muitos anos foram influenciados pela neurolinguística Que é uma maneira de se comunicar para hipnotizar a mente de pessoas inocentes Para acreditar em mentiras religiosas de uma seita diabólica chamada Testemunhas de Jeová Eu não tenho outras expressões que usar que não sejam essas Já que eu vivi muitos anos aí dentro e sei do que estou falando E ocupei postos de importância dentro desta organização Já que servi como ancião por muitos anos Eu não tinha planejado fazer este vídeo hoje Mas ao analisar e ver O estudo de a sentinela desta organização Deste domingo, deste fim de semana Minha indignação é tanta que eu não pude deixar de me sentar aqui Para analisar com vocês as barbaridades desta organização Como ela está desesperada Esta organização está vivendo a sua época mais crítica de toda a história desta organização A sua liderança, os acionistas de trás da empresa chamada Watchtower Está pressionando demais a parte da liderança que eles chamam espiritual Que é o corpo governante E os seus ajudantes a produzirem artigos e mais artigos Demonstrando a desesperação que eles têm Devido à decadência desta organização Como que seus adeptos estão desaparecendo desta organização Como que as pessoas que se abrem a investigar a verdade sobre esta organização Se dão conta de que estão metidos num engano Numa seita que se faz chamar religião Que na verdade é uma empresa que funciona agora atualmente no ramo imobiliário De construção e venda Assim que este artigo no estudo 47 De A Sentinela Tem o tema Não deixe que nada separe você de Jeová Note O tema como já é Uma afirmação direta Uma ordem direta ao cérebro de um adepto Quando diga Não deixe que nada te separe Ou separe você de Jeová Este nada É muito contraditório Porque como nada E se a pessoa descobre que este nada Sim pode ser tudo E se a pessoa descobre que este Jeová Não é Deus Você notará neste estudo Que nós vamos aqui tentar resumir Tem o áudio dele Eu posso soltar o áudio Vou soltar o áudio nos primeiros parágrafos Depois nós vamos fazer um resumo Senão se torna muito cansativo Mas vocês vão notar uma coisa que eu Fiquei perplexo O estudo inteiro Eles vão estar falando De que você E vão usar exemplos do passado De maneira muito manipulada Para fazer com que você Pense Que Servir a este Jeová Que não é o nome de Deus Isso é um nome inventado E já foi provado aqui neste canal E em outros Este nome não é o nome de Deus É uma mentira Eles dizem que A tua lealdade Testemunha de Jeová A esse Jeová Deve ser ligada Totalmente A tua lealdade E fidelidade A organização humana Que eles dizem representar A este falso Deus Chamado Jeová A neurolinguística aqui É brutal E claro Causa a imunização cognitiva No cérebro daqueles que acreditam nisso E as pessoas estão tão cegas E entre elas Minha família Que não chega a ver Que este estudo Do que está fazendo É um domínio cerebral Uma lavagem cerebral Na mente de pessoas Que não estão mais pensando Por conta própria Que pensam A maneira do corpo governante Ou da empresa Dos acionistas De uma empresa Multimilionária Que o que quer É não perder adeptos E como eles estão vendo Que estes adeptos Estão se escorrendo Pelos dedos E não tem maneira Mais de segurar Estes adeptos Lá dentro Porque as mentiras Desta organização Estão saindo às luzes As novas luzes Que eles trazem agora É que a mídia Está expondo Todas as falcatruas As mentiras Os enganos E as barbaridades Que esta organização Tem feito Em todo o mundo Não tem como Mais tampar o sol Com a peneira Watchtower Não tem como Mais jogar a sujeira Embaixo do tapete Já se escapa Das tuas mãos Por isso Estes artigos Bombardeando o cérebro Dos que ainda São fanáticos A não abandonar De maneira nenhuma A organização Mas eles usam Um nome falso Esse Jeová Se você notar Neste estudo São 18 ou 19 parágrafos Algo assim Nós vamos Tentar observar A quantidade de vezes Que eles falam Jeová E organização E a quantidade de vezes Que eles vão falar Jesus Ou Cristo E Satanás Não é o ponto Mais importante Esse Mas vocês notarão Como esta organização Não tem nada de cristã É uma seita De dominação mental É uma empresa Que visa lucro E não perder adeptos Para continuar Havendo ingressos Simplesmente E os chupadedos Da vida Os ignorantes Os que Querem continuar Enganados Não escutam O que nós Estamos alertando E eles Nesses estudos Vem dizer Que vocês Não escutem Realmente Aqueles que Como nós Estamos Expondo Escancarando A verdade Desta organização Mentirosa Diabólica E satânica Que não tem Nada que ver Com o verdadeiro cristianismo O Espírito Santo Apela A aqueles Que tem um coração Puro e verdadeiro E os tira de lá E esta organização Está percebendo Está percebendo Que está Fugindo Das suas mãos Pessoas Sinceras Como eu e vocês Que estão aí Aqueles que Que não conseguem Ou não se abrem Para escutar É que estão cegos Em sentido espiritual Esta organização Tem influência Demoníaca Comprovada Eles tem símbolos Demoníacos Dentro Das suas literaturas E dentro Da sua própria Estrutura Organizacional Eles funcionam Muito parecido A outras religiões De lado escuro Muito parecido Por isso O tema Do estudo 47 Eu não quis Deixar passar De hoje Porque foi estudado Este fim de semana Então vamos Demonstrar Este fim de semana A neurolinguística E o engano Metido na cabeça Das pessoas No estudo 47 Não deixe Que nada Te separe Ou separe Você De Jeová Sim Jeová Um nome Inventado No século 14 Que não tem nada A ver Com o nome de Deus E eles Mentem já No próprio nome Você testemunha De Jeová Leva um nome Mentiroso Começando daí Vamos ver o áudio Do início E do primeiro parágrafo E aí Vamos parar Conforme a neurolinguística For aplicada E depois Resumiremos Alguns parágrafos Que não tem muita importância Porque cita exemplos E Experiências Fictícias De gente Que talvez nem existe Vamos Observar O começo deste estudo Estudo 47 Do estudo de A sentinela Não deixe Que nada Separe você De Jeová Vamos ver A neurolinguística Aplicada Estudo 47 Este artigo Será estudado Na semana De 16 A 22 De janeiro Não deixe Que nada Separe você De Jeová Texto temático Eu confio Em ti Ó Jeová Salmo 31 14 O texto usado De Salmo 31 14 O original Não diz Jeová Eu confio em ti Ó Senhor Ó Deus Salmo 31 14 Este texto Já está dizendo Para você Para você confiar Só Nesta organização Porque quando eles dizem Jeová Eles dizem Organização Essa é a neurolinguística Eu confio Em ti Ou seja Eu não confio Em ninguém mais Tudo que qualquer Pessoa disser É mentira É o que esta organização Tenta transmitir Com este texto base Já começa a neurolinguística Usando a bíblia A bíblia não Essa tradução deles Que eles dizem Ser bíblia Continuemos Cântico 122 Vamos continuar firmes Notem O cântico também É indução A que você não abra A tua mente Para nada Você tem que Continuar Ali Firmes Ou seja Não escute a ninguém Escute a nós Tudo que vier de fora É mentira Continuar Vamos Juntos O grupo Aceita Continuar firmes Continuando O que vamos ver Para continuarmos leais Nestes últimos dias Precisamos confiar Em Jeová E em sua organização Opa Para continuarmos Leais Nestes últimos dias Medo Temos que continuar Leais A Jeová Primeiro Olha Associou Deus Que para eles Jeová é Deus E a sua organização Jeová E organização Aqui já se usou Duas ou três vezes O nome Jeová E agora já disse Organização Cristo por aqui Não pinta nada Não aparece Continuemos Mas o diabo Vai tentar De várias maneiras Destruir Nossa confiança Neste Diabo Já apareceu Uma vez Ele vai tentar Várias maneiras Para destruir Tua confiança Então tudo o que vier De fora E ainda que seja Verdade Comprovada Contra a organização Você não deve Escutar porque é do diabo As verdades Que revelam As mentiras Dessa organização Vem do diabo Ainda que sejam Verdades Então Notem A neurolinguística De uma seita Continuemos Este estudo Vamos ver Três coisas Que ele usa E o que podemos Fazer para Continuar fiéis A Jeová E a sua organização Outra vez Continuar fiéis A Jeová E a sua Organização A empresa Cristo aqui Não aparece Sendo que Os primeiros cristãos Pregavam O O cristianismo Pregavam o Cristo João 14 Ninguém vem ao Pai Se não é por mim Eu sou o caminho A verdade e a vida Os discípulos E apóstolos Saíam pregando A quem? A mensagem De Cristo Não é? Até agora Só falou de Jeová Organização E do diabo Nada mais Continuemos Com a neurolinguística Parágrafo 1 Como sabemos Que Jeová Quer que nos Acheguemos A ele Jeová Nos convida A nos A chegar A ele Tiago 4 8 Ele quer ser O nosso Deus Nosso pai E nosso amigo Sabemos disso Porque Jeová Responde As nossas orações E nos ajuda Em momentos Difíceis Ele também Usa sua Organização Para nos ensinar E nos proteger Mas e nós? O que devemos Fazer Para nos A chegar A Jeová? Notaram? Começa com um bombardeio De engano Em comunicação Já começa dizendo Que Parece que eles Estão sentados Diante de Deus Constantemente Porque Deus Para eles É Jeová E Jeová Quer muito Ser teu amigo Mas olha Para você Ser amigo E ele te ajudar Ele usa A organização E se você Não se sujeitar A esta organização Você não será Protegido E não terá vida É o que eles Estão tentando Transmitir aqui Aí Vem duas perguntas Mas e nós? E você? Coloca você na jogada O que você deve fazer Para se aproximar De Jeová? A Bíblia responde João 14,6 Segue a Cristo Mas é isso que eles dizem São cristãos As testemunhas de Jeová? Continuemos Parágrafo 2 Como podemos Nos achegar A Jeová? Podemos Nos achegar A Jeová Por orar A ele E por ler A Bíblia E meditar Nela Em resultado Disso Nosso amor E gratidão Por Jeová Vão aumentar E vamos nos sentir Motivados A dar algo Que ele merece Muito Nossa obediência E adoração Para se aproximar De Deus Orar Está correto Ler a Bíblia E meditar Nela Cristo Não aparece Por aqui Aí diz Então Que nosso amor E a gratidão Vão aumentar E nós vamos Seguir Sentir motivados A dar O que ele merece Aí vem A neurolinguística Outra vez Lembrem Que eles falaram Que tem que ser Leal a Jeová E a organização E agora Eles usam Uma palavra Ele merece O que de nós Obediência E adoração Mas como é Que as testemunhas De Jeová Encaram a obediência A esse Jeová Sendo obedientes A quem Ao corpo governante A empresa Isso tudo Está sendo Metido Na cabeça Dos adeptos Aí diz Quanto mais Conhecemos A Jeová Mais confiaremos Nele E na organização Olha o que diz Quanto mais Quanto mais Quanto mais Conhecermos a Jeová Mais confiaremos Nele E na organização Que ele usa Para nos ajudar Notou? Notaram? Observaram? Como que Depois que Cristo nos desperta Nós observamos A neurolinguística Claramente Quanto mais Conhecemos a Jeová Jeová não é Deus É um nome inventado Mais confiaremos Nele Cristo aqui Nem aparece E na organização Que ele usa Para nos ajudar Sendo que Cristo disse Eu estarei Convosco Todos os dias Até a terminação Do sistema de coisas Eu estarei Contigo Continuamos Parágrafo 3 Agora notem O que Satanás faz Para tentar nos separar De Jeová Mas o que vai nos ajudar A nunca abandonar A Jeová E sua organização Olha a pergunta Mas o diabo Tenta nos separar O que vai nos ajudar A nunca abandonar A Jeová E a sua organização Eles estão Desesperados Desesperados Porque o abandono Está sendo massivo Porque todo mundo Está descobrindo Isso aqui A neurolinguística A empresa Está perdendo Adeptos E perdendo Ingressos E já se descobriu Que eles são Uma imobiliária Do ramo imobiliário De construção rápida E venda Então claro A mamata Acabou E agora Watchtower Chupa essa manga Viu? Porque nós Os que já despertamos E temos a coragem De abrir um canal E meter a cara aqui E expor as tuas falcatruas E mentiras Seus canalhas Mostramos o que vocês fazem Com a mente De pessoas Que são inocentes E que estão enganadas Debaixo Do teu poder Sectário E maléfico Olha a pergunta Do parágrafo 3 O que Satanás faz Para tentar Nos separar De Jeová Tudo O que for falado Contra essa organização Para eles É Satanás Ainda que for mentira Ainda que for verdade Desculpa Tudo será mentira Para eles Entendem? Na neurolinguística Se comprova Que eles foram associados A ONU Durante 10 anos Nos anos 90 Até o começo de 2000 Com documentos E a ONU Pôs na página oficial Eles vão dizer Que isso É uma tentativa De Satanás De te separar Da organização Se se mostra Antony Morgens Comprando whisky E gastando As tuas donações É Satanás Tentando te separar Se mostramos Que dentro Da página oficial JW.org Tem um satanista Chamado Máximo Introvinim É Satanás Tentando Te separar De Jeová Assim que Isso é demoníaco Parágrafo 3 Diz Para de Jeová Principalmente Quando passamos Por problemas Como ele faz isso? Ele tenta E ir enfraquecendo Aos poucos Nossa confiança Em Jeová E em sua organização Olha Outra vez Se cita Jeová E sua organização Satanás Sempre vai tentar Tirar a tua fé De Jeová E da sua organização Duas coisas Que o verdadeiro cristão Não tem nada Que ver com isso aí Jeová Não é Deus É um nome Inventado E organização Nem aparece Na Bíblia Notem Como vocês Estão numa seita E no engano Aí diz Mas não precisamos Cair nas armadilhas De satanás Nada vai nos separar De Jeová E de sua organização Se nossa fé E confiança Nele Forem forte Notem Não precisa ter medo Você Se continuar baixo Nosso domínio Nada vai separar Você De Jeová E de sua organização E Cristo Que é a quem Devemos seguir Onde aparece aqui Aonde aparece Cristo aqui Otis O Salmo 31 13 14 Diz Ouvi as coisas mais Que muitos estão dizendo O terror me rodeia Quando se reúnem contra mim Tramam tirar a minha vida Eu porém Confio em ti Ó Jeová E declaro Tu és o meu Deus Parágrafo Agora eles pegam um texto De Davi Quando estava sendo perseguido E aplica como sendo A organização Porque depois eles vão começar a falar É que eles estão falando de dificuldades Que a pessoa enfrenta Mas depois eles vão falar Dos líderes desta organização Quando eles forem perseguidos e presos Você não deve abandonar a organização por isso São maléficos São diabólicos A neurolinguística A maneira de comunicar É para te lavar o teu cérebro Te manter escravo deles Grafo 4 O que vamos ver neste estudo Neste estudo Vamos ver três desafios Que vêm de fora da congregação E que podem enfraquecer Nessa confiança em Jeová E em sua organização Outra vez Três desafios de fora Para enfraquecer a sua confiança Em Jeová E na sua organização Você não se dá conta De que você está numa seita Nem chupa dedo de carteirinha Você não percebe não? Como você come isso aí? Como? Como que você come isso aí? Como é capaz De engolir e tragar Isso aí? Você não está vendo Que está sendo uma manipulação? O verdadeiro cristianismo Não tem nada com isso aí E eu Eu não consigo fazer despertar Minha família De tão diabólico Que é isso É a empresa preocupada De que não saia mais adeptos Porque estão perdendo adeptos Por todo lado A torre de vigia Está caída Está caída Está no chão já Estão apelando Para não sair mais adeptos E vai terminar caindo Ela vai continuar como empresa Disfarçando de outras maneiras Mas as águas de Babilônia Estão secando E vocês estão no fim Torre de vigia Vocês estão no fim Do teu domínio Religioso Vocês estão no fim Esses desafios Podem acabar Nos separando De Jeová E o que podemos fazer Para nos proteger Olha só Quando passamos Por dificuldades Parágrafo 5 Como as dificuldades Poderiam abalar Nossa confiança Em Jeová E em sua organização Olha aí Outra vez Como as dificuldades Vai abalar A tua confiança Em Jeová E na organização Se é que esse Jeová Fosse Deus Que não é Não é ele Que está cuidando Hoje Dos assuntos da terra Ele encarregou Tudo a Cristo E eles nem citam Cristo aqui A organização Que é o corpo governante E é a torre de vigia É o Cristo deles Eles são O anticristo Notem Que eles nem falam De Cristo aqui Já falaram Do diabo E de satanás Duas ou três vezes Jeová constantemente E organização Um monte de vezes E de Cristo Nada Notem Continuemos Às vezes Passamos por dificuldades Como oposição Da família Ou desemprego Essas dificuldades Podem abalar Nossa confiança Na organização De Jeová E acabar nos separando Dele Olha aí Como assim Quando você abala Sua confiança Na organização Você se separa Então De Jeová Que pra eles É Deus Notem Como Colocaram a organização No lugar de Cristo Isso é A neurolinguística Que leva A imunização Cognitiva E o engano religioso E desvia você Testemunha de Jeová Do verdadeiro O cristianismo Que não tem nada A ver Com isso aí Continuamos Quando uma dificuldade Dura muito tempo Podemos nos sentir Desamparados E desanimados Notem Satanás se aproveita Disso Para nos deixar Com dúvidas Como Será que Jeová Realmente me ama Dúvidas Será que ele Ou sua organização Tem culpa Pelo que estou Passando Culpa Satanás E organização É as palavras Repetição constante Na cabeça Do fanático Tudo o que acontece As dúvidas Será que Que eu não estou Deixando o Satanás Me levar Será que a organização Realmente Entende Algo assim Aconteceu Com alguns Israelitas No Egito No começo Eles acreditavam Que Jeová Tinha escolhido Moisés E Arão Para libertá-los Mas depois Quando o faraó Dificultou Ainda mais A vida deles Aqueles Israelitas Colocaram A culpa Em Moisés E Arão Ele disse Notem por que caminho Está indo já Quando o faraó Dificultou a vida Dos israelitas Aumentando o trabalho Eles começaram Já a desconfiar De De Arão E De Moisés Ó Quem são Para eles hoje Arão e Moisés A organização O corpo governante Será que Quando as dificuldades Aumentarem Você vai desconfiar Do corpo governante Será que Quando sair Verdades E eles forem Presos Ou eles forem Condenados Pelas barbaridades Que eles estão fazendo E as verdades Que saem na mídia Você vai Acreditar Disseram Vocês nos fizeram Objeto de desprezo Perante o faraó E perante os seus servos E puseram Uma espada Na mão deles Para nos matarem Êxodo 5 19 e 21 Eles culparam Os servos Leais de Deus Que absurdo Se já faz tempo Que você está passando Por um problema O que você pode fazer Para continuar Confiando em Jeová E em sua organização Notou? Colocou A Moisés e Arão Que os israelitas Confiando em Moisés e Arão Era confiar em Deus Agora Confiar na organização Para eles É confiar em Deus Colocaram a organização Como A maneira De adorar A Deus Que para eles É Jeová E Jeová Não é Deus Cristo aqui Não apareceu Nenhuma vez Vocês são Anticristo E não se dão Conta Continua aí Chupando o dedo Viu? Continua aí Vai chupando o dedo Até desgastar E desaparecer E vocês virar Uns quatro dedos Viu? Aí você começa A chupar o da outra mão Até vocês ficarem Sem dedo nenhum Chupa dedos crônicos Porque está na tua cara O engano E vocês não se dão conta Na tua cara O engano E a neurolinguística E vocês não se dão conta O seis Parágrafo seis O que aprendemos Com o profeta Abacuque? Ore a Jeová De todo o coração E peça a ajuda dele O profeta Abacuque Passou por muitos desafios Tudo indica que Em certo momento da vida Ele chegou a ficar em dúvida Se Jeová realmente Se importava com ele Então ele abriu o coração A Jeová E falou tudo O que estava sentindo Abacuque disse Até quando A Jeová Clamarei por ajuda Mas tu não ouvirá Você pode ter certeza De que Jeová Vai te dar forças Para continuar Perseverando Passamos Sua fé vai ficar ainda Está falando aqui De Abacuque Para citar um exemplo Da Bíblia qualquer De Abacuque Que via as injustiças E até quando A Jeová É neurolinguística O exemplo de Abacuque É fantástico Mas eles estão usando aqui Para te manipular É isso Então passamos O parágrafo seis Que vai citar Essa experiência de Abacuque A história de Abacuque Que nós já conhecemos Mas não se aplica Para a organização Então está tentando Falar para você Não desanimar E recobrar forças Como recobrou Recobrou Abacuque Está bom? É neurolinguística Usando o teu cérebro Para manipular-te Ainda mais forte Quando você sentir Que Jeová Está ao seu lado Parágrafo sete O que um parente De Shirley Tentou fazer Mas o que ela fez Para não se abalar Mantenha uma boa Rotina espiritual Shirley Uma irmã de Papua Nova Guiné Passou por muitas dificuldades Não pare Com sua rotina espiritual Não pare De assistir As reuniões Não pare De estar sujeito A organização Shirley De Papua Nova Guiné Shirley Shirley Lá de Papua Nova Guiné Como o Jack Que nós vimos Como O 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 Todas essas coisas Que nem Talvez nem existe Depois eles falam Os nomes Acho que foram mudados Coisas assim Vai falar que Sofreu desafios E tal E histórias E histórias Que Que não cuidou da família É interessante até Porque Esse Mostra aqui a falta De consideração Para com as pessoas Quer ver? Vamos ver Mudades A família dela Era pobre E às vezes Era uma luta Só para conseguir o básico Era pobre Um parente Tentou fazer com que Shirley Perdesse sua confiança Em Jeová Ele disse Você fala que o Espírito Santo Está te ajudando Mas cadê essa ajuda? Sua família ainda é pobre Você está perdendo O seu tempo pregando Shirley admite Eu cheguei a me perguntar Será que Deus se importa Mesmo comigo E com a minha família? Então eu orei Imediatamente a Jeová E disse tudo O que estava sentindo Eu continuei lendo A Bíblia E nossas publicações Além de pregar E assistir as reuniões Shirley começou a perceber Que Jeová estava cuidando Da família dela Eles não tinham passado fome E eram felizes Shirley conta Eu senti que Jeová Estava respondendo Minhas orações Se você continuar Com sua rotina espiritual As dificuldades Ou as dúvidas Não vão conseguir Separar você De Jeová Se você Ainda tendo dúvidas E sabendo Das mentiras Deles Mas você Continuar ali Debaixo Cego Obedecendo O corpo governante Os anciãos Da tua congregação Outros corruptos A maioria deles Você Não vai ser Separado Da organização Você vai continuar Escravo dela Viu? É assim Agora vai vir Outro subtítulo Parágrafo 8 Quando irmãos na liderança São perseguidos Agora Eles vão já Começar a falar Daqueles que levam a liderança Que é os que estão saindo Os podre E é os que estão Escancarados aí Como esse corpo governante Que já está mais sujo Que um pau de galinheiro E só dando maus exemplos E que já ficou evidente As mentiras deles Na real corte australiana De Geoffrey Jackson Anthony Morris Com suas Barbaridades O cara de chiclete O Steven Led Falando que os bebês São inimigos de Deus Os investimentos Em bolsas de valores Afiliação à ONU Metidos em satanismo E outras coisas Como este corpo governante Está muito sujo Eles agora Têm que começar Fazer você Incauto Fanático A reforçar Tua confiança Até mesmo Em homens mentirosos É isso Entregar tua vida A eles Sem questionar Viu? Vamos continuar Vendo o que eles falam Quando irmãos Na liderança São perseguidos Parágrafo 8 O que pode acontecer Com os irmãos Que tomam a liderança Na organização de Jeová? Note o início Por meio da mídia E das redes sociais Nossos inimigos Espalham mentiras E informações falsas Sobre os irmãos Que tomam a liderança Na organização de Jeová Um bombardeio De neurolinguística Total Aqui eles criticam A mídia Mídia Que normalmente Quase sempre Contrastam A informação Antes de soltar Como o caso Da Noruega Como o caso Da Bélgica Como o caso Do Reino Unido Como o caso Dos Estados Unidos De encobrimento De abuso De menores Mais de 23 mil Casos no mundo Como os casos Da Austrália De 1.006 casos De abuso Encobertos Nos arquivos Da organização Na Austrália A mídia Comprova tudo E fala Por meio da mídia E das redes sociais Aonde estão entrando Pessoas como eu Que descobrimos A verdade E as expomos aqui Pondo a cara deles Escancaradas aqui Como mentirosos E como que eles Chamam essas pessoas A mídia A redes sociais E os que saímos E descobrimos A mentira deles Nossos inimigos Espalham mentiras E informações Falsas Voltam a mentir Porque tudo Que se falou Aqui neste canal Até hoje É verdade Não tem nenhuma mentira Mentira Contam vocês Canalhas Sobre os irmãos Que tomam a liderança Na organização De Jeová O corpo governante Porque os anciãos De congregação São os pau-mandados Não são ninguém Simplesmente Obedecem cartas E o livro Esse livro Podre Que eles dizem Que é o pastoreio Rebanho de Deus Que são mais enormes Para oprimir O povo de Deus O povo de Deus não O povo que está ali dentro Escravizado Que muitos São ovelhas E precisam aprender E sair Continuemos Alguns irmãos Foram presos E acusados De serem criminosos Mas isso não é novidade Porque os cristãos Do passado Enfrentaram algo parecido Quando o apóstolo Paulo Foi acusado Injustamente E preso Como eles reagiram? Lá nos Estados Unidos Foi preso um ancião Que abusou de quatro Isso é Lá na minha cidade Marília Eu fiquei sabendo de um Que já está Como testemunha de Jeová Outra vez Era ancião Era abusador Já está de ancião Não Já está de testemunha de Jeová Outra vez Aqui Na Espanha Na penúltima congregação Que eu estava Tinha um ali É falsas as mentiras? Prendem nossos irmãos Injustamente? Ou porque defendem Uma organização Mafiosa E porque se negam A entregar os arquivos As autoridades Competentes E colocadas por Deus Vocês não citam de romanos Que tem que estar sujeito Às autoridades superiores? Por que então não entregam os arquivos? Ou por que mandam os anciãos Ficarem quietos E não falarem nada? Amanhã No vídeo de amanhã Eu vou tratar De um discurso Que saiu novo Onde eles dizem Que são sujeitos Às autoridades superiores E aí nós vamos ler As informações Do livro Dos Anciãos Sobre O abuso de pequenos O vídeo de amanhã Mas vamos continuar aqui Com esse Lixo Que nós temos que escutar Para despertar a mente Daqueles que estão enganados Parágrafo 9 Como alguns cristãos reagiram Quando Paulo foi preso? Quando o apóstolo Paulo Foi preso em Roma Alguns cristãos Pararam de apoiá-lo Por que? Será que eles ficaram Com vergonha de Paulo Porque as pessoas O encaravam como um criminoso? Ou será que eles ficaram Com medo Achando que também Seriam perseguidos? Não sabemos Mas imagine Como Paulo Deve ter se sentido Ele tinha passado Por muitas dificuldades E tinha até arriscado A vida por esses irmãos Com certeza Não queremos ser Como aqueles Que abandonaram Paulo Quando ele mais precisou Então Do que devemos nos lembrar Quando irmãos da liderança São perseguidos? Eles acabam de Reconhecer Que agora eles estão Na pior situação possível Quando Paulo mais precisou Alguns Como ele deve ter Se sentido A Bíblia não fala nada disso Eles estão inventando Uma história aqui A Bíblia fala Que Paulo foi preso Mas eles dizem Eles dizem aqui Mas imagine como Paulo deve ter se sentido Ele tinha passado Por muitas dificuldades E tinha arriscado A sua vida Aqui antes eles falaram Ou será que eles Ficaram com medo Achando que também Seriam perseguidos? Aí eles dizem Não sabemos Se vocês não sabem Calem a boca Se vocês não sabem Calem a boca Não coloquem Coisas aqui Que vocês não sabem Anticristo Vocês são Mentirosos Destruidores de vidas E de famílias Enganadores De mentes E cérebros Me dá Nojo De escutar isso aqui Infelizmente Eu tenho que comer Isso aqui Com batata A cada dia Pra poder ajudar Pessoas A talvez Enxergar O que eu estou vendo E o Espírito de Deus Está comigo E me faz Fazer estes vídeos Hoje é domingo À noite Eu podia estar Descansando Eu estou aqui Pra ajudar pessoas A despertar E ver a mentira E a neurolinguística Em cima disso Quantas vezes Você ouviu falar Até agora Aqui de Cristo Quantas vezes Nenhuma Já falou Satanás O diabo Um monte de vezes Já falou A organização Trezentas milhões De vezes E Jeová Não para de falar E Cristo E falam Que são cristãos Mentirosos Enganadores De vidas E de famílias Continua Parágrafo 10 Do que devemos Nos lembrar Quando irmãos Na liderança São perseguidos Neurolinguística Lembre Por que somos Perseguidos E quem está Por trás disso A bíblia diz Em 2 Timóteo 3 12 Agora Por primeira vez Eles vão citar A Cristo Mas Por neurolinguística Notem Já falaram Organização Satanás Diabo E Jeová E Jeová Um montão De vezes Mas agora Usam a Cristo E vamos ver Por que Todos os que desejarem Levar uma vida De devoção A Deus Em união Com Cristo Jesus Também Serão Perseguidos Então Não é de admirar Que Satanás Ataque principalmente Aqueles que tem Responsabilidades Na organização Opa Aqueles que desejam Levar uma vida Em devoção A Deus Em união Com Cristo Ou seja Cristo Segundo plano Também serão Perseguidos Isso é bíblico Está na bíblia Então Não é de admirar Que Satanás Ataque principalmente Aqueles que tem Responsabilidades Na organização Se deveriam ser Perseguidos Os verdadeiros Cristãos Como vocês Perseguem E ostracizam Aqueles que defendem A Cristo Vocês expulsam Da sua organização Quando as pessoas Expõem as mentiras De vocês E defendem a Cristo Vocês chamam Elas de Apóstata Vocês perseguem Os verdadeiros cristãos Vocês aqui Invertem O omelete Bando de mentirosos É o que vocês são A primeira vez Que usa Cristo É para manipular A mente das pessoas E coloca a organização Como sendo O principal A intenção dele É que esses irmãos Deixem de ser Leais a Jeová Além disso Ele quer nos deixar Desanimados E com medo Parágrafo 11 O que aprendemos Com o exemplo De Onesíforo Continue ajudando Seus irmãos E sendo leal A eles Segundo Timóteo 1 16 a 18 Diz Que o Senhor Conceda misericórdia A família de Onesíforo Pois ele muitas vezes Me reanimou E não se envergonhou Por eu estar preso Pelo contrário Quando esteve em Roma Querendo comparar O Onesíforo com você Que não abandone Nunca o corpo governante Viu? É isso que eles estão querendo dizer A organização Quando eles falam Organização É o corpo governante É a empresa Watchtower Então se você for Como Onesíforo Você não vai se envergonhar E diz aí Não agiu como aqueles cristãos Que tinham parado de ajudar a Paula Ou seja Neurolinguística Me procurou diligentemente E me achou Que o Senhor conceda Que ele ache misericórdia Da parte de Jeová Naquele dia E você bem sabe Quantos serviços Ele prestou em Éfeso No passado Um cristão chamado Onesíforo Perseguidos Não fique com medo Ore por eles Dê apoio A família deles E pense em outras maneiras De ajudar A legenda das imagens Relacionadas com os parágrafos 11 e 12 Diz Quando Paulo estava preso Onesíforo foi corajoso E o ajudou Agora nós vamos entrar No que realmente interessa Que é onde eles querem chegar Até agora eles foram Eles foram usando a neurolinguística Para falar que a organização É que você deve ser leal a ela Para não se afastar de Deus Que eles chamam Jeová Cristo eles falaram uma vez até agora Mas você tem que ser leal Ao corpo governante É o que eles estão tentando dizer Agora eles vão começar A entrar no que eles querem Que eles chamam a apostasia Embora eles não vão falar Mas eles vão levar por todo este caminho E você verá A neurolinguística aqui Do parágrafo 13 em diante Os irmãos e irmãs também apoiam Aqueles que estão presos Como mostra a encenação Quando outros nos criticam Olha lá Parágrafo 13 Como as críticas podem afetar Nossa confiança em Jeová E na sua organização Jeová e sua organização Jeová e sua organização Jeová e sua organização Críticas não Críticas não Verdades Destampando as suas mentiras Seus canalhas Críticas não Verdades Que destampam A tua pouca vergonha E a tua pouca Olha Vocês não tem escúrpulos É isso a verdade Vocês destroem vidas e famílias E tem a cara de pau De falar que são críticas Não, não São verdades Que as pessoas estão Colocando Expostas na mídia E nas redes sociais Da tua falsidade religiosa E amanhã eu vou mostrar mais Aqui no canal Por favor Inscreva-se no canal Ative o sininho Deixe o seu like Ajude Esses vídeos chegarem a mais pessoas Por favor Façam isso Ajudará a vidas A pessoas não entrarem Dentro desta diabólica Seita Por favor Ajudem Alguns parentes Colegas de trabalho Ou de escola Podem nos criticar Porque pregamos E vivemos De acordo com as leis de Jeová Vocês contra O mundo contra vocês Outra neurolinguística Qualquer um Seja parente Colegas de trabalho Que te amam Amigos de escola Qualquer um Que falar contra A organização Ele está indo Contra Deus e suas leis Porque Só eles Vivem Debaixo das leis De Jeová Realmente Jeová não é Deus Se assemelha mais A um demônio Por isso é que vocês Estão Baixo O poder Deste Jeová Viu Olhe Olhe Os inícios Da tua organização Olhe A estrela De cinco pontas Olhe O que tem Dentro dessa estrela Procure estudar Um pouquinho O início O ritual De início Da maçonaria E Charles T. Russell Era maçônico E o ritual De iniciação Na maçonaria Tem a estrela De cinco pontas E o que tem Lá dentro É um demônio Chamado Baphomet E foi Esses Os teus Inícios Foi Esses Os teus Inícios E vocês São enganados Vocês estão Baixo Poder Demoníaco Satânico Que destrói Vidas E famílias E aqui Eles estão Dizendo Que as pessoas Que amam você Seus familiares E tudo É satanás Que usa eles Para tentar Te afastar Do demônio Desse demônio Que eles chamam De Deus Talvez eles digam Eu gosto de você Mas o problema É a sua religião Parece que vocês Pararam no tempo Não podem fazer nada Outros talvez Critiquem A questão Da desassociação Dizendo Vocês pregam O amor Mas olha como Tratam quem foi Desassociado Claro Os processos Estão caindo Em cima deles Por isso E muitas pessoas Estão despertando Pelo ostracismo Que eles realizam A falta de amor Que eles realizam Por isso Eles estão Bombardeando agora A mente dos adeptos Para não desanimar Com respeito a essas coisas Porque o corpo Porque o corpo governante E a própria empresa Sabe que não pode mudar Essas regras De um dia para o outro Isso talvez mude Com o tempo Para não perder Mais adeptos Ou diminua A intensidade Disso aí Do ostracismo Mas eles sabem Que tem que atacar Para não perder Mais adeptos Esse tipo de comentário Pode colocar dúvidas Em nossa mente Como Será que Jeová Exige demais De mim Será que a organização Deveria ser mais liberal Se estiver Jeová e a organização Será que a organização Devia ser mais liberal Essa pergunta Demonstra O poder Que essa organização Tem em cima deles Eles só vão fazer O que a organização Permitir Por isso a pergunta Será que a organização Devia ser mais liberal Porque se ela for Eu faço Se ela não for Eu não faço Então vocês servem a quem? A Cristo Ou a organização? Vocês não vê? O Tico E o Teco Não funciona Põe uma plaquinha Se não funciona Põe a plaquinha Tonto de carteirinha Põe Põe a plaquinha Outra vez Parágrafo 14 Como devemos reagir Quando outros nos criticam Por vivermos de acordo Com os padrões de Jeová Esteja decidido A fazer o que Jeová Diz que é certo Jó sempre se Esteja decidido A fazer o que Jeová Diz que é certo Esteja decidido A fazer o que diz A organização Quando eles falam Jeová Aqui eles falam organização Eles não sabem nada de Deus Jeová não é Deus Eles dizem Que lei É o que diz O corpo governante E agora Colocaram Dois mais Dois lá Dois Pau mandado Dos acionistas Lá dentro Mais Para mudar a cara Desta organização Continua Seguiu os padrões de Jeová Apesar de ser criticado Por causa disso Um dos falsos amigos dele Tentou convencê-lo De uma mentira Dizendo que para Deus Não importava Se o que Jó fazia Era certo ou errado Agora Está comparando A todos Os que expõem As mentiras da organização Como os falsos amigos de Jó Os Jó são eles Os Jó são eles E os falsos Os mentirosos São todos os que não são Testemunhos de Jeová Entende? O que eles chamam de mundanos Você Que não é testemunho de Jeová E que estuda com eles Lembre-se Você para eles É um mundano É um falso Amigo de Jó Se você falar alguma coisa Encontra De Jeová Que para eles é Deus E da organização Cristo aqui Não Não vale nada para eles Mas Jó não acreditou Nessa mentira Ele sabe Jó não acreditou Nessa mentira Você não deve acreditar No que se fala Da organização Ainda que seja provado Não acredite Como Jó não acreditou Neurolinguística Sabia que os padrões De Jeová Sempre estão certos E ele estava decidido A viver de acordo Com esses padrões Jó não deixou Que nada Nem ninguém O fizesse mudar De ideia O que aprendeu Os padrões De Jeová Ou seja As ordens Da organização Você não pode Permitir que ninguém Nem nada Te faça mudar De ideia Ainda que a tua ideia Esteja comprovadamente Errada E é uma mentira Ainda que você Descubra A podridão Desta organização Que nada Te mude De ideia Continue aí Como um robô Chupando teu dedo Continue Que aprendemos Não deixe que Zombarias e críticas Façam você Duvidar Dos padrões De Jeová Pense em tudo Que você já passou Na vida Você deve ter percebido Que os padrões De Jeová Fazem sentido E são para o nosso bem Então esteja decidido A apoiar a organização Que segue de perto Esses padrões Daí Notou? Outra vez Organização Não é seguir os passos De Cristo Não Siga de perto Os padrões Desse Deus Chamado Jeová Obedecendo A organização Pense na tua vida Pense Como eu pude Acreditar nisso Como eu pude Acreditar Nisso E não importa O que outros falarem Nada nem ninguém Poderá separar Você de Jeová O Salmo 119 50 a 52 Diz Esse é o meu consolo Na minha aflição Pois a tua declaração Me preserva vivo Os presunçosos Zumbam muito de mim Mas não me desvio Da tua lei Lembro-me Dos teus julgamentos Do passado A Jeová E eles me consolam Primeiro Que esse Jeová Não aparece nesse texto Nos escritos mais antigos Nos manuscritos antigos Não nos originais Porque se perderam Mas agora Ele diz Que nada Nem ninguém Pode nos separar Da organização Porque quando ele fala Jeová É organização Viu? É isso É isso A legenda da imagem Relacionada com Parágrafo 14 Diz Os falsos amigos De Jó Falaram mentiras E o criticaram Mesmo assim Jó estava decidido A continuar Leal a Jeová Então O que eles chamam De apóstatas O que eles falarem Ainda que for provado Com documentos E ainda que for provado Que esta é uma organização Mentirosa Você não acredite E Jó Cita um exemplo de Jó São blasfemos Usam Exemplos Das sagradas escrituras Para defender Uma empresa Mentirosa Sectária Parágrafo 15 Por que Brigitte Sofreu oposição? Veja o que aconteceu Com Brigitte Uma irmã na Índia Que sofreu oposição E zombaria Da família Pouco depois Do seu batismo Em 1997 O marido de Brigitte Que não era Testemunha de Jeová Perdeu o emprego Por causa disso Eles tiveram que ir morar Com os pais dele Em outra cidade Ali Brigitte Enfrentou desafios Ainda maiores Como o marido Estava desempregado Ela tinha que trabalhar O dia inteiro Para sustentar a família O salão do reino Mais perto Ficava uns 350 quilômetros De distância Sim O próximo salão Mais perto A 350 quilômetros E eles aqui Construindo Estúdios Cinematográficos Olha só Ela perdeu o emprego A organização Não podia ter O marido Perdeu o emprego Ela teve que trabalhar O dia inteiro A organização Não podia ajudar Essa família Com os 2 bilhões De dólares Que eles venderam Todo o conjunto Dos blocos De edifícios De Brooklyn Por exemplo Com o dinheiro Com o dinheiro Que eles pagam Os carros Dos superintendentes De circuito Não é Com os 22 milhões De dólares Que eles pagaram A indenização A uma só pessoa Por ser abusada Nos Estados Unidos Com os benefícios Que eles tiram Das bolsas de valores Em aplicações Como o de Philip Morris Por exemplo Eles não poderiam ajudar A Bridget Ela tinha que trabalhar O dia inteiro E morava A 350 quilômetros Do próximo salão E a família do marido Se opôs bastante Por causa de suas crenças A situação ficou tão ruim Que Brigitte e sua família Tiveram que se mudar de novo Então de repente Seu marido morreu Agora o marido morreu Depois Uma de suas filhas Morreu de câncer Com apenas 12 anos de idade Para piorar Os parentes de Brigitte Disseram que Todas aquelas tragédias Eram culpa dela E que nada daquilo Teria acontecido Se ela não tivesse Se tornado testemunha Olha aí Que família ruim Não é? Eles pintam Como que todas as pessoas Que não são testemunha De Jeová São cruéis e más E eu agora sei Que não é assim As pessoas Que mais me ajudaram E mais me estão Estendendo carinho E amor São aqueles que não são E não querem saber Nada Dessa imundícia Mas notem A preocupação Da chamada Religião verdadeira Entre aspas Com a situação Dela Pobre Perdeu o marido A filha morreu de câncer Ela Sem dinheiro Mudando de casa Note a preocupação Da organização Mesmo assim Ela continuou Confiando em Jeová E não se afastou De sua organização Olha A confiança em Jeová Então é não se afastar Do que? Da sua organização Neuro Neuro Linguística Outra vez Eles estão Desesperados Com o abandono Que está havendo Da organização deles Da seita Da empresa Agora note Parágrafo 16 Como Brigitte Foi abençoada Por permanecer Você faz as reuniões Na tua casa A empresa Watchtower Não vai construir Um salão por aqui Assim que você Faz a reunião Na tua casa E não pare de pregar Você tem que trabalhar O dia inteiro Mas tem que continuar Pregando E prega aqui Por aqui mesmo Continua escrava Por aqui mesmo É a ajuda Do super internet Do circuito Eles não tem vergonha Na cara Casa No início Ela achou Que isso seria Muito difícil Mesmo assim Ela decidiu Seguir o conselho Brigitte Realizava as reuniões Em casa Fazia regularmente Adoração em família Com suas filhas E pregava Qual foi o resultado? Qual foi? Ela conseguiu dirigir Muitos estudos bíblicos E vários de seus estudantes Foram batizados Em 2000 Números É o que a empresa quer Números Não importa se ela está lá Passando fome Que o marido morreu Ela tem o luto do marido Da filha de 12 anos Que ela está destroçada Eles querem que ela Continue pregando ali E fazendo a reunião Na casa dela E ainda colocar Uma caixinha de contribuição Lá Para quem assistir lá Contribuir para a organização E ainda Estão preocupados Com os números Que ela está produzindo Bando de sem vergonhas Se é que essa Essa história é verdadeira Se é que é verdadeira Mas O modus operandi É verdadeiro Em 2005 Ela começou a servir Como pioneira Por ter confiado em Jeová E ter sido leal A sua organização Brigitte foi recompensada Ó Por confiar em Jeová E ser leal A sua organização Não a Cristo Então por isso Ela foi abençoada Marido morreu A filha também Ela tem que trabalhar O dia inteiro Ainda sai de pioneira Regular Ou seja Como você come isso? Com batata Não tem outro jeito Como você come isso aí? Se você acredita nisso Você é um chupa-dedo crônico Se você fizer um exame de sangue Sai lá Chupa-dedo crônico Se você acredita nisso aí Se você se deixa levar Por esta máfia diabólica Viu? Suas filhas servem fielmente A Jeová E hoje Há duas congregações Naquele território Olha que maravilha Brigitte tem certeza De que Jeová Deu a ela forças Para lidar com as dificuldades E perseverar Apesar das críticas Da família Agora Vai entrar no ponto alto e final Que estamos já no parágrafo Dezessete e dezoito Aguenta aí O vídeo é largo Mas Talvez este vídeo Que estamos fazendo hoje Aqui nesse domingo à noite Desperte muita gente Por isso Compartilhe esse vídeo Por favor Faça isso Deixe seu like Faça comentários Do que você sente Escutando esta neurolinguística Ajude mais pessoas Inscreva-se nesse canal Faça o canal aumentar E esse vídeo chegar a mais pessoas Por favor Ajude A salvar Pessoas Que Cristo use Você E esse canal Para chegar A coração Aos corações De ovelhas Que Cristo conhece Vamos ver agora A parte final Deste estudo Que eles atacam Porque eles atacam No começo No meio E depois No fim De forma brutal Para que a neurolinguística Fique gravada Na mente De quem está escutando Agora se dará Ênfase total A lealdade Ao corpo governante E à organização Eles não falam exatamente O corpo governante Eles falam organização Mas nós sabemos O que eles estão falando Não é Permaneça leal A Jeová E a sua organização Cristo nada Parágrafo 17 O que precisamos Estar decididos A fazer Ou seja O que você tem Que fazer Decididos O que você tem Que fazer Você não pode analisar Nada Você tem que estar Decidido a fazer Isso aqui Que eles vão falar O que Satanás Mais quer É nos separar De Jeová Como vimos Ele usa As dificuldades Da vida Para nos fazer Pensar Que Jeová Nos abandonou A intenção dele É nos fazer Acreditar Que continuar Leal A organização De Jeová Só vai tornar Tudo mais difícil Continuar Leal A organização Ao corpo governante A empresa Satanás quer Que você pense Que isso vai Tornar a tua vida Mais difícil Neurolinguística Está te imunizando Para que você Não pense por você E seja escravo De uma seita Destruidora Da tua vida E da tua família Ele também Tenta nos deixar Com medo Quando irmãos Na liderança São difamados Perseguidos Ou presos E por meio De críticas E zombarias Ele tenta Abalar Nossa confiança Nos padrões De Jeová E na sua Organização Outra vez Quando se critica Se zomba Do que por exemplo É claro Que não tem como Não criticar A atitude De Anthony Morris Por exemplo Assoprando um fósforo E desejando a morte Daqueles que não são Testemunhas de Jeová De Steven Led O cara de chiclete Dizendo Que os bebês Nascem inimigos De Deus De Geoffrey Jackson Mentindo Na real corte Australiana Como não expor Isso Como não expor A filiação Da ONU Deles Da participação Deles Na OSCE Aqui Como não expor Máximo Introvigne Satanista Metido dentro Da página E é colaborador Deles Satanista Renomado Como É uma religião Falsa Tem que falar Que é falsa E eles estão dizendo Que isso tudo É Satanás Que está usando Não, não Satanás São vocês Vocês sim São a representação Autêntica De Satanás Mas nós conhecemos Muito bem As táticas de Satanás E não somos enganados Esteja decidido A rejeitar As mentiras De Satanás E continuar leal A Jeová E a sua organização A Jeová E a sua organização Rejeite a tudo Que vem Que fale a verdade Dos Das falcatruas E as mentiras Dessa organização Mas não Não acredite Ainda que seja provado Não acredite É Satanás Continue aí Como um bobo Acreditando neles Viu? Continua aí Como um bobo De carteirinha Continua São Lembre-se Jeová Nunca vai te abandonar Salmo 28 7 Então Não deixe que nada Nem ninguém Separe você De Jeová Note Não deixe que nada Nem ninguém Te separe Separe você De Jeová Ou da organização Esse nada Nem ninguém Esse ninguém É Ainda que seja Teu marido Que seja Tua esposa Que seja Teu filho Que seja Teus pais Que descobriram Que esta organização Uma mentira Rejeite Rejeite essa pessoa Creia Nas mentiras Do corpo governante E seja leal A Satanás Nesta organização Isso é Continue aí leal A Satanás Dentro dessa organização Rejeite a verdade De Cristo Nota-se nesse estudo Como são o anticristo total Como enganam Por meio da neurolinguística E aí vem o parágrafo 18 Que termina Arrematando Toda esta mentira Parágrafo 18 O que vamos ver No próximo estudo Neste estudo Vimos alguns desafios Que vêm de fora Da congregação Mas nossa confiança Em Jeová E em sua organização Também pode ser testada Por desafios Que vêm de dentro Da congregação Como podemos lidar Com esses desafios Vamos ver isso No próximo estudo Claro Assim que É É intragável isso Mas é bom Que eles soltem Cada vez mais Assuntos E artigos Como esse Eu quando escuto isso Fica mais evidente E eu tenho mais certeza Da que a decisão Que eu tomei É a correta Ainda que me custou Perder minha família Com a ajuda De Deus E de Cristo Conseguirei Ajudar Como já ajudei Mais de 300 pessoas Por meio deste canal E pelo poder de Cristo Não meu A despertar A despertar pessoas Assim que Assim que por favor Ponham a mão Na consciência Vejam Vocês estão sendo enganados É evidente E por favor Por favor Orem a Deus Pedindo o seu auxílio A sua ajuda Orem a Deus Pedindo o seu Espírito Santo Não é possível Que uma pessoa Não enxergue Que aí Está sendo manipulado Por uma organização Uma seita Diabólica Que repetiu Em várias ocasiões Ser leal a Jeová E sua organização Jeová e sua organização E de Cristo Falou uma vez só Em segundo plano Para depois Falar que A organização É que deve ser Respeitada E ser leal a ela Por favor Eu apelo Analisem A tua fé E felicidade A vocês Que já despertaram Isso serviu Para que você Se reafirme De que você Tomou a decisão Correta E não retroceda Aqueles que não Querem falar com você Que não falem É problema deles Cristo já cuidará Deste assunto Força a todos vocês Meus amigos Meus irmãos Juntos Continuaremos Servindo a Deus E a Cristo Esqueça Deste lixo Chamado Torre de Vigia Testemunhas de Jeová Engano puro E duro Deus me livre Como eu pude Estar aí dentro Desse nojo Desse nojo Desse engano Espiritual Deus me livre Assim que nada Com esse mau sabor De boca Mas sabendo Que tomei a decisão Correta E muitos de vocês Também força E ânimo Nos livramos Dessas mentiraiadas Dessa manipulação Mental Que anulam A imagem de Cristo A pessoa dele Que é o único caminho Que leva a Deus Aí pra eles não É o corpo governante Esta organização Que cheira mal Putrefata Assim que força Receba o meu abraço Que tenha um ótimo Final de domingo Que comecem Uma boa semana Que agradeçam a Deus Como fazemos Ou fizemos hoje Na sessão Uma palavra de amor E esperança Obrigado Senhor Vamos dizer sempre Por ter nos livrado Dessa mentira Equilibre nossos familiares Daí por favor Deus e Cristo Escute nossos Nossas Súplicas Pra que liberem Nossa família Da escravidão mental Aqui estaremos De braços abertos Para receber vocês Quando despertem Dessa mentira Por favor Assim que Recebam Meu abraço O mais amoroso Possível E recebam Carinhosamente Um beijinho No teu coração E até amanhã No próximo vídeo Tchau, tchau Tchau